Olá pessoal, eu sou o Nintendo Fan, dado completamente armazenado. Olá pessoal, esse lugar era bom igual os Paper Mario, hoje não é mais. R-64, R-67, R-69, como é bom vê-los. Ai, o que estão fazendo? Você está com defeito. Estragaram você. Como eu funciono mal? Afirmativo. Estou com defeito. Você esqueceu nossa missão. Todos os invasores devem ser eliminados. Eu nunca faria isso. Você nos envergonha, será destruído. Porrada nele galera, porrada nele galera. Nintendo Fan, ele será matido. Sim, quais são seus planos para o futuro? Ninguém nunca me perguntou, perguntou, perguntou isso. Bom dia. Olá pessoal, eu estou consertado. Eu sou um homem aqui. Eu sou um homem de sua vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL